Bahia 3, Goiás 3, jogo do Campeonato Brasileiro na Fonte Nova e Itaipava. Goiás saiu na frente, jogando bem pelo lado direito, acabou tomando uma virada com duas falhas do David Duarte. Foi muito infeliz o David Duarte na partida e acabou proporcionando a virada do Bahia. Alterações no intervalo do segundo tempo, Goiás melhor, com o Índio puxando as jogadas pelo lado direito e um cruzamento na área. E gol do Goiás, Goiás empata com Vinícius Lopes. E a partir daí o Bahia teve um jogador expulso e o Goiás estava com todo na mão, com o jogo dominado. Mas numa falha de novo do sistema defensivo, uma bola comprida do goleiro, ela passa por toda a defesa e pega o jogador do Bahia. Livre, livre o Alisson e ele faz o gol da virada mais uma vez do Bahia. 3 a 2, parecia tudo acabado, mas o Goiás teve força para chegar ao gol de empate com o Fernandão. Está vivo o Goiás! E quem comentou comigo essa partida foi Evandro Gomes, o mais sensato comentarista. Fala, Evandro! Meu querido amigo José Carlos Lopes, não é tão difícil explicar o porquê do empate do Goiás. Justamente pela falha individual dos seus jogadores. No momento em que o time mais pressionava o Bahia, em que era melhor em campo, a defesa cometia uma falha, tomava o gol, desanimava o restante da equipe. Falhas individuais cometidas de forma incrível, inaceitáveis acima de tudo para um time que tem que jogar sem ter direito de errar. E o Goiás errou em exagero hoje com o David Duarte. Impressionante a fase que ele está passando, a fase que ele está vivendo. O time falhou na marcação, as principais jogadas do time do Bahia. Principalmente para cima do Jefferson, onde o Bahia fez todas as jogadas do primeiro tempo. O time descuidou quando tomou o segundo gol, aos 47, 48 minutos do primeiro tempo, fechando o primeiro tempo. Tem que ter muito mais cuidado, o time tem que estar atento, ligado o tempo inteiro. Porque qualquer falha, numa situação como essa em que o Goiás se encontra, em que não pode falhar, qualquer erro que cometer, paga muito caro. Como pagou o time do Goiás? Então a explicação é essa. Nem vou condenar alterações, porque elas foram feitas e o time acabou não se dando bem. Jogava bem, tomava o gol. Jogava bem, tomava o gol. Infelizmente, empatou tarde demais. Evandro, nesse empate em 3x3, Bahia 3x3, Goiás 3x3, quais foram os melhores jogadores do Goiás nesse empate? Ô Lopes, a gente tem que colocar o Fernandão na conta dos melhores. Ele fez dois gols. Criou uma situação para fazer um. Em que ele pegou uma bola no lançamento espetacular do Shaino, ainda no primeiro tempo. Quando o jogo ainda estava 1x1, ele poderia desempatar ali, mas foi uma sorte incrível do goleiro. Bateu um pênalti que poderia ser considerado mal batido, mas a bola entrou. O que interessa é isso? Ele pegou o rebote ainda da perna do goleiro na trapa, foi lá e marcou o gol. Depois ele marca aquele gol meio espírita no final do jogo, empatando e livrando a cara do Goiás ainda do que seria pior. Porque o Bahia avançaria 7 pontos à frente do Goiás e ficou apenas 4 como estava. Então o Fernandão foi considerado por mim o melhor jogador. Por mim ele é o melhor pelos gols que fez, pelo trabalho que deu para a defesa do Bahia. E o Shaino teve uma atuação muito boa também no meio campo. Jogador muito disposto, um jogador que tem uma precisão incrível nos passes. O Vinícius foi melhor que das vezes anteriores. Bonito o gol dele, o segundo gol do Goiás. Uma subida bonita de um jogador que pode crescer ainda nessa reta final do campeonato. Então esses foram os melhores jogadores do time do Goiás Lopes. Evandro, esses foram os melhores. Vamos agora àqueles que foram os piores, que falharam nesse empate em 3x3. Foram quem? Essa questão dos piores é difícil para a gente falar. Eu não gosto disso. Mas o David Duarte, hoje, foi tremendamente infeliz. Ele entregou os dois gols da equipe do Bahia. No primeiro, um rebote leve que ele deu na bola, um passo para o Gilberto fazer o gol. No segundo, ele levou um corte do jogador do Bahia, do Gabriel, que ficou caído. Parecia uma jamanta esticada ali no chão. Então, David Duarte, eu não vou nem falar dos gols anteriores que a bola batia nele, que ali a fatalidade é falta de sorte. Agora, hoje, foram falhas mesmo. O Jefferson. Eu até não critico tanto o Jefferson. Mas o primeiro tempo dele foi terrível, terrível. O Bahia fez tudo o que queria que podia para cima dele. Tanto que ele saiu no intervalo da partida. Então, esses dois, em especial, foram os dois jogadores que mais falharam no time do Goiás. O Índio teve um primeiro tempo ruim. Melhorou na etapa complementar, inclusive participando do gol do Vinícius, fazendo um bom cruzamento. Nas demais posições, jogadores que foram apenas regulares. Nem aqueles que entraram acrescentaram tanto para a equipe Esmeraldina. Então, fica assim, Lopes. David Duarte, Jefferson, os piores, Fernandão, o melhor.